E daí galerinha, belezinha, belezinha? Bad Bunny, que Bad Bunny mais uma vez aqui, eu já não tenho mais base, eu já não tenho mais base e aqui agora está aqui pra você o meu mapa e o meu mapa, se você der zoom no mapa aqui, em qualquer lugar no zoom aqui ó, deu zoom até o final lá e apertar esse C aqui ó, bum, ele vai aparecendo aí que você tá aí então mini base, eu tenho uma base aqui com gerador, certo? Aqui é uma trilhazinha do trem e tal, então tá vendo tudo xizinho? Já fui tudo explorado, já fui tudo vi, já vi tudo isso aqui isso aqui eu já vi também, eu esqueci de marcar, mas eu tenho que ir por aqui, ainda acho que tem uma ou duas, ainda tem essa garagem aqui que eu acho que tem muita coisa aqui um gerador extra, tem muita coisa aí, mas hoje a gente vai estar falando pra você como é que você pode tocar fogo na galera, certo? Então pode tocar fogo é o seguinte, uma garrafa vazia de gasolina, uma garrafa dessas garrafas vazias aí, certo? Você vai precisar de uns pedaços de pano e gasolina, ó, tem gasolina, certo? Uma garrafa de conhaque também vale, então vale isso aí E aí pra você tocar fogo é o seguinte, vou te mostrar aqui como é que a gente vai tocar fogo numa casa aqui do lado Vamos lá tocar fogo aí, chegou um bobão aqui, eu já nem vou pegar ele porque eu tô no vídeo, não vai dar agora, daqui a pouco eu volto pegar você A gente vai tocar fogo nessa casa aqui do lado, peraí, peraí que nós vamos tocar fogo, deixa eu pegar aqui o nosso coquetel Então, pra tocar fogo é fácil, hein? Você vai pegar o coquetel aqui, ó, como primário E você vai pegar o seu isqueiro como secundário, então pega o seu isqueiro como secundário, certo? Cuidado com esse negócio, certo? Então você vai fazer o seguinte, você vai segurar agora o botão direito do mouse E aí com o esquerdo você vai segurar e vai jogar, bum, ó lá, ó Aí já era, já era Só esperar agora que essa casa aqui vai virar fumaça, ó, já tá queimando a casa já, ó Viu aí? E isso aí você pode queimar também os zumbis, você pode queimar eles, isso aqui vai virar fumacinha, isso aqui já era A casa aqui já pode dizer tchau, tchau A gente já explorou essa casa aqui, não tem nada mais pra gente pegar aí, a gente já tinha vindo aqui Vou até entrar na casa lá, vamos entrar na casa pra ver se não tem alguma comida, alguma coisa Porque eu esqueci, rapaz, mas você viu aí como é que, como é que você faz? Não, já tirei tudo, até os móveis eu já tinha tirado Mas então, é assim que você queima, você pode queimar os, 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 os hospital, as gasolina, pode queimar de tudo Olha a galera sendo queimada lá, ó, os zumbis sendo queimados, eles já tão vindo, ó Já tão vindo e melhor ainda, se eles vieram, porque eles vão tudo ser queimado aí Vai ser excelente se eles vierem por aqui, porque eles vão tudo ser queimado Certo? Vamos ficando por aqui, eles já vão sendo queimado e a gente já vai saindo de boa Olha aí Não brinca muito perto do fogo não E se brincar muito perto do fogo, é capaz aí desse fogo pegar em você e você morre E não tem como apagar fogo não, fogo é complicado, hein Olha aí, vamos pegando fogo aí Olha aí Eles pegam fogo, se for no meio do mato, pega fogo no mato também O bicho vai pegando aí Olha lá, eles vindo aí com o fogo aí E assim você toca fogo, você pode tocar fogo Fala a verdade, você tocava fogo em tudo, rapaz Tinha uma época que, nossa Eu botava fogo aí no mato, colocava fogo nos hospitais Colocava fogo em tudo, tudo, tudo E o Bad Bunny continua aqui, continua Ativo, ativo Ativaço Finalmente Eu vou até sair fora Aqui eu vou te mostrar Eu consegui subir o metal, rapaz Que demora pra subir esse metal, hein Pera aí que eu vou mostrar pra você aqui Aqui, vamos aqui Olha aqui o metal Aqui, ó O metal Consegui subir no 3, rapaz Nossa, mas demorou demais, rapaz Mas demorou demais Chega que aí É uma manha pra você subir o metal Todas banheiras Quando você ver uma banheira numa casa Você vai lá na banheira E desmonte a banheira da casa Porque as banheiras das casas Vale ponto também Então foi desmontando banheira de casa Que eu consegui aí subir o metal Vamos fazendo a volta aqui Eles vão sendo queimados E a gente só de boazinha E a casinha já sendo queimada E todos eles sendo queimados também Você pode matar Quando tiver muito zumbi assim na área Você faz assim Você pega e mata todos Dessa forma aí É sempre bom ter um coquetel aí De boazinha Você sempre tem um gerador O pessoal sempre tem um geradorzinho Nem sei o que tem nessa garagem Que eu não vou entrar não Porque esse povo tá vindo pra cá É bom a gente ficar tomando conta aqui Só dando uma voltinha aqui Tranquilinho E a casa toda morrendo fogo Você tá vendo que a casa já era E os zumbizinhos vão morrendo Devagarinho Eles demoram um pouco pra morrer Mas estão queimando Vai morrer Certo? Só toma cuidado Que nem eu falei Porque se pegar em cedo Não tem como apagar não Difícil Olha eles lá dentro Lá E aqui o fogo pegando feio na casinha Focando fogo em tudo Olha aí Pegou fogo na garagem já Já era a garagem Olha aí Caiu Morreu Morreu Viu aí Eles vão morrendo Esporta fogo aí Se tiver muito Se você tiver uma área Onde tem muito deles Pega aí um coquetel Boom Toca fogo em tudo É isso aí galera Eu fico por aqui Eu vou tocando meu fogo aqui Correndo aqui Fazendo aqueles queimando E a gente volta Com muito mais vídeo pra você Falou? Bad Bunny aqui Agora no zumbi Tocando fogo na galera Tocando fogo na galera